Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo dessa vez mais um vídeo top demais, que no caso vai ser do canal do Renato Garcia, que vai ser mais um caçador de lenda, né? Nesse vídeo a gente vai estar reagindo, bunker abandonado soviético, caçadores de lenda, é um vídeo com mais de 1 milhão e 300 mil visualizações aí no YouTube, então espero que vocês gostem bastante, assistam até o final e vamos ver tudo o que aconteceu nesse vídeo. E bora começar esse react sem nenhuma enrolação. O vídeo já está aberto, bora dar um play. Bem-vindos a mais um caçadores de lendas, dessa vez a gente vai fazer um react e vamos falar os novos planos do Caçador de Lenda, o que a gente vai fazer, o que aconteceu e hoje a gente vai reagir a um vídeo num lugar que a gente ia este ano, mas deu tudo errado. Até porque tem as reais do líder, né? Não, mas deu errado por outro motivo, né? Vocês não sabem o que é, a gente ia visitar Chernobyl esse ano e um dos lugares que vai mostrar nesse vídeo também, porém, vocês sabem o que aconteceu, né mano? Os aviões não chegam mais lá, né mano? Porque tá... Enfim, posso falar aqui, vocês sabem o que tá acontecendo lá, que tá proibido de visitar, tá ligado? Seguinte galera, então hoje a gente vai reagir a um vídeo de um bunker, certo? Abandonado, um bunker de... Que foi usado há muitos anos atrás. Eu acho que algumas pessoas já viram esse vídeo, mas quem não viu vai ser bem legal. Vai ser a primeira vez que você assiste esse vídeo também aqui junto com vocês. E lembrando galera, que a partir de semana que vem já começam os Caçadores de Lenda normal, certo? A gente vai gostar nas lendas. Mano, pra quem não sabe, eu perei das amígdalas, não podia estar tomando friagem. E também teve o campeonato de Drift. Mano, foi uma loucura essas últimas semanas. Não deu pra gente ir mesmo. E mano, melhor que eu ir lá e gravar qualquer coisa. Eu tenho que fazer o negócio certo, né? Porque eu tava sentindo falta também de poder ir no Caçador. Isso, então a partir de semana que vem vai ter... E talvez eu vou até trazer duas lendas por semana, né? Porque a galera sentiu falta, então eu tô estudando de trazer duas lendas na semana. Então deixa aqui nos comentários se você quer duas lendas por semana, tá bom? Então vamos lá reagir. Bom galera, o vídeo que a gente vai reagir é esse vídeo aqui, certo? Quem tá escrito aqui ou... Ele encontrou um bunker nuclear funcionando com veículos e equipamentos. Funcionando? Isso. Não é abandonado? Não, tá se falando que tava funcionando aí, mas provavelmente funcionou no passado, né? Mas aí tá escrito que é um... Entendeu. Eu trouxe o Caçador Renan aqui porque ele é o único cara bilíngue. Ele é o único que fala inglês. De família idônea. Ele é o único que faz um piso. Ele é o único que fala inglês, então o vídeo, se não me engano, é legendado em inglês. Então, olha, eu vou deixar o link desse vídeo também aqui na descrição caso você queira assistir. Já vai lá, deixa o like, fala que veio pra mim, não sei, enfim. Ó, então vamos lá. É desse canal aqui, ó. Xiei. Ele é tipo um caçador de lenda, mas gringo, tá ligado? Então vamos lá. Acho que ele é um caçador de lenda russo. Vamos lá. Ó, já começa igual o caçador de lenda, mano. Com a lanterninha, pá. Começou na ação já, né? Olha lá. Ó, às vezes, mano, você vê o cara, às vezes ele viu um vídeo meu no Brasil e falou, putz, mano, vou fazer a mesma coisa. Mas sabe, às vezes ele, nós fez ele entrar nesse mundo, tá ligado? O caçador de lenda, né? Ó, a gente pode perceber aqui, ó, que, ó, ele desce umas escadas fundas. Então, ele não revela onde ele entra. Isso é muito bom. É uma regra nossa também. A gente não revela onde é os locais. Você pode ver que é pra baixo da terra. Sei lá. Então, é um bunker. Concreto ele tem, viu? Ó, é muito concreto, ó. Tá descendo pra baixo da terra. Olha que é, escada pra mais um metro. Renan, você vai... Olha o tamanho da fechadura da porta, mano. A porta de ferro puro. Tá. Eu nunca vi esse vídeo. Não, eu também nunca vi. Não, pera aí. Ó, eu vou ficar voltando. Olha o tamanho da pastura da porta. Você pode ver que foi arrombado já, né? Alguém já entrou aí dentro. Doideira, tá? Nossa, eu já entrei mexendo as coisas fechadas. Não. Olha a minhas ruas da abertura, né, mano? É. É uma antiporta, né? Olha o tamanho, mano. É nuclear. É a barulha. Olha a porta. Olha a porta, né? Boa! Olha, tá de luva, né, mano? Pra caso der ruim, né? Aí parece ser a recepção da parada, sei lá. Olha a temperatura escura. Como é embaixo da terra, tem a ventilação, né, mano? Olha, esse lugar é muito da hora, assim, né? Mostrou a... O que que eu falei? Olha, ele falou assim que ele já tava tentando entrar nesse bunker. Há três anos atrás. Há três anos atrás. Há três anos. E agora finalmente ele tá aqui. Olha só. Você é muito grande, tipo, é muito... Eu vou... Ele falou que vai dar uma volta, né, por ali. Ah, vou lá. Ah, ele falou que vai ligar as luzes. Será que tem energia ainda? E... Ande aí? Isso. Ande aí. Vou mostrar pra vocês. Ô, mano. Olha, tem luz, piado. Caralho. Caramba, tem luz, mano. Por isso que ele falou que tem um bunker funcionando. Por isso que ele colocou o working ali, viu? Entendeu. O working pra mim era o trabalho. Não, é. Também. Mas é... Nossa, o inglês é muito... Mano, o inglês é muito complicado. Esse vídeo tem um anúncio de inglês. Por quê? O que ele falou? Ele falou assim que não sabe... Onde inicia. Ah, ele falou assim que não sabe por onde começa. Ah, te dá a vião, né? Eu vi o start, falei. Ele falou assim que é isso aqui é um bunker com... Não, ele falou assim que aqui tem um monte de veículos em volta dele. Tem um monte de salas. Eu vou pausando porque o Renan também vai... Ele falou assim, eu acho que eu vou começar por esses carros. Nossa, essa é boa, Renan. Mano, o tanto de... Ele falou assim que vai ir no sentido horário. Mano, olha o tanto de carro que tem esse bunker. Eu vou começar pela sala, gente. Isso, pela sala que ele começou. Ah, aqui eu também sei um pouquinho, tá? Caramba! Mano, olha esse carro. Quanto que vale? Eu vou que nem sabe que marca que é. Ah, parece legal. Que diabos é isso? Mano, falando uma coisa que porra é essa? Caralho, mano. Porra, porque não deve valer esses carros? Mano, não tá certo. Não, não tá certo. Não, não tá, não. Ah, eles são... Sei lá, as marchas ali no volante. Ah, provavelmente é pra alguém que é de cadeira de rodas. Isso, não sei. Não sei. Nossa, mano, deve ser muito largo, viado. Mano, mas a gente não encontra um bagulho desse. Mercado Livre. Ui, mano. Mais carro abandonado. O que que um carro americano tá fazendo aqui? Então, você pode... Pera aí. O que que ele falou? O que que um carro americano tá fazendo aqui? Você pode ver. Esse bunker é lá da Rússia, entendeu? Lá da Rússia. Caramba, mano. Mano, ele entrou num bunker da Rússia. Um carro americano. Esse cara colocou tudo em risco, mano. Mano, nós tivéssemos entrando na escola, abandonado. Tivéssemos dentro da frente de medo. Imagina aí, tô num bunker. Esses carros aí, mano, vale... Mano, não tem preço. Olha, mano, tá tudo... É. Por que não tem um soldado lá, tá ligado, mano? Chevette. Caramba, e é tudo novo, mano. Caramba, e é tudo novo, né? Olha, você tem uma porta, né? Tá, a gente tem essa parte, né? Ih, tá com o lugar, mano. Isso. Landau. Um ladau, né? Não sei que carro que é isso. Não, Landau, eu acho. Olha aqui, mano. Tudo novo, diesel. Cheira diesel. Caralho. E ele fazendo barulho. Nossa, mano. Meu Jesus, ela estava com medo. Nossa, com um tipo de carro de bombeiro. Um camelo. Caralho. Caralho. Eu vou voltar para o carro de bombeiro. God damn. Vamos ver o que está aqui. É verdade? Ele falou assim, que voltou para o carro de bombeiro, mas não tinha visto em dança. Que isso? Suprimento. Por isso que é o Gear, que ali no título. Equipamentos. Que isso? Caralho. Caralho. Que isso, mano? Segue a caixa de munição? Meu amigo da senhora. Nossa, vontade de estar lá. Nossa. Mas a gente tem uma ameaça. Máscara? Máscara de gás? Quanto que não deve valer essa máscara sem uso, mano? Assurda, estar lá e pegar tudo. Caralho. Mais máscara? É, na época também. Essas são máscara de bebê. Mas isso não é normal. A mesa que foi vista no Chernobyl. Aham? Ele falou assim, que é uma máscara de criança. De Chernobyl? Isso. De Chernobyl? Ele falou assim, que parece que é de Chernobyl. Bota. Só para eu ver aqui no... Baby. Não. Isso que você está falando. Ele falou assim, que é máscara de bebê. As que ele viu em Chernobyl também. Isso é só de Chernobyl, mano. Ele vai ter índio em Chernobyl também. Chernobyl. Mano, a gente, depois, se vocês quiserem muito, eu posso fazer um outro react dele e ele indo em Chernobyl. Deixa... Vocês vão deixar nos comentários? Eu não vou. Para o vídeo aí, pausa um pouco aí. Pausa e comenta que eu posso fazer um vídeo dele em Chernobyl, mano. Cara. O que é Godel? Meu Deus. Capacetes. Que isso? Não são? Quintos. É. Uia, mano. Galão de água? Deve ser para a máscara. Deve ser para a máscara. Cinco máscara. Ah, tem várias classificações. EP7, EP5. Máscara. Bolsas. Eu já vi bunkers com... O que ele falou? Ele falou assim, eu já vi bunkers com... Equipamento... Como isso. Como isso. Eu já vi todos esses equipamentos espalhados. Espalhados com bunkers, mano. Espalhados com máscara. Bunkers com máscara. É. Não desse jeito. Tipo, perfeito, novo, em condições... Tipo, condições de novas. Ele falou assim, ele já viu coisa assim, né? Mas não novo desse jeito. Nossa. Caramba. Dike, mano. Quero que de guerra? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É um BTR. E ele entende, né, mano? E não diz quanto que não deve valer esse tanque. E eu? E eu sou o dinheirista aqui, né? Quanto que não deve valer? É um tanque, mano. Como é que colocaram aí dentro? Olha lá. Você pode ver que o lugar já foi invadido, porque tá pichado, ó. Ó, Gorlite lá. Sei lá, Gorlite. Ó, ele já foi todo saqueado, esse tanque, hein? Mas também não é novo, né? Aparentemente não foi usado esse tanque, tá? Mas é legal, mano. Porque as novas derramam, eles precisam de pichar ou algo assim. O que falou? Não sei. Zafogo? É, essa parte aí. Eu esqueci, viu? Essa parte aí. Mesmo ele estando enferrujado... É legal. É muito legal. Eles colocaram aqui. Nukes devem ser vindo de lá, deles? Não sei. No caso dos Nukes, é... Descer e... Ok, vai. Caso precise. Os Nukes, caso precise e pegue. Drop, não é? Ou someting. Ou uma coisa? O que que ele fala? Someting. Não, não sei o que. Ok, essa é a entrada. Saída. Essa é a entrada. Está fechada. Para fazer o truque. Olha o truque, mano. Olha, mano. Todos os equipamentos. Bom dia, né? Isso ainda tem todo o equipamento dentro. E aí, olha, né? Olha, mano. E é muito antigo um negócio desse, né? Ele cobrou tudo, né, mano? É. Olha, que legal. Olha que legal. Quanto que não deve valer um caminhão desse? Olha os relógios, mano. Não é perfeito, velho. Eu nunca vi um caminhão de bombeiros antes. Nunca. Nunca teve dentro. O que é isso? Cara, depois não registra, né? Esse é o mesmo caminhão de bombeiros que eles usam em toda a União Soviética. Significando. Significando. Eles usaram em Chernobyl. É, que não usaram em Chernobyl. Eles usaram esse mesmo modelo de caminhão. Aqui é o mesmo caminhão de bombeiros. 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 Mano, esse cara deve ter ido em Chernobyl e achado cada coisa. Rolando em frente para o reáter aberto. O mais bizarro é que ele está sozinho ali. Ele vai subir no teto dele agora. Você consegue ver que o cara está em choque. Ele está sozinho, mano. Viu que eu estava certo que ele estava aqui no teto? O watercam, siren, bombas de água. Ele tem que ter um broche do inglês. Eu estou me achando um pouco meio desvalorizado. O que é isso aqui? Você consegue ver o tanto de ouro que tem aqui? Eu vou comprar vários. Eu vou comprar vários. Legal, velho. Meu Deus. Mano, isso é brilhante. Eu vejo que todo mundo está dentro desse bombeiro. O que falou? Essa parte aí eu não mereço broche. Bastante lixo. Ah, é bom de lixo. Tutorials aqui. A escola. Tutorial. Para manter o bombeiro. É tipo, deve ser procedimentos, né? Para o caso da bomba? É, caso não. E isso é o que você vai sentir. Muitas visões, adeus. Ah, tipo, coisas que vão causar com vocês. Se você casou, você for contaminado pelas bombas, né? Olha, mano. Caralho, Ulisse. É, essas são todas as consequências. As consequências. Falar os procedimentos. Falar os procedimentos. Falar os equipamentos. Eu acho que eles aprenderam muito disso de um desastre de Chernobyl. É, porque ele acha que eles aprenderam muito com os desastres de Chernobyl. Enquanto, era basicamente ao mesmo tempo que eles estavam construindo essas coisas. Muitos postos estão ali, mas eles estão muito obstruídos por essa história. É, você tem um monte de postos lá, mas está tudo destruído pelas coisas ali, né? Acabou de falar que é um banco bem preservado, um estoque único, e tem uma história aqui. e uma história aqui. Ah, cara! O David é o broche aqui do Sublingual aqui. Sublingual. Caralho, tem um carro de bombeiro aqui, ele falou, né? É, o Flochtec. Ele falou que tem ali, né? Legal. Porque ele falou, caralho. Sim. Legal. Eu meio que aprecio os números aqui. Eu quero apreciar. E tem vários, é, novos donos lá. Boja do carro! Parece um caro do Batmobile. Parece um carro do Batman. Você não soube falar. Isso aqui faz algumas gírias, né? Caralho, mano. Um carro novo na família, empurrado, ó. Olha, mano. Nossa, vai cheirar. Tá cheirando ruim, Flo. Cheirando merda. Ah, que não vai funcionar. Não deve ter bateria em vocês. Tiato, quando... Mano, quando que não varia esse carro, mano? Quanto tempo que tá parado lá? Olha a espação. Caralho, muito confortável. Eu vou pegar um banco confortável. Nossa, ué. E tem dois mais. Ah, ele abre mais dois. Parece uma limousine. Parece uma limousine. Caralho. Nossa, mano. Você não tá com vontade de ir nesse lugar? É, nossa. Nossa, mano. Imagine nós aí. Vamos vender. Olha a entrada principal. Olha a entrada principal, galera. Olha o tamanho das portas. Cerâmica. O que que ele fala? Porta cerâmica, né? O que é? O que é? Olha o carro que tá parado. O que é? Tá com sua energia, mano. O que é? O que é? O que é? Ah, porque ali parece que tinha um botão de diesel, mas já foi. Não tem mais. Essas são as ruas e as ruas. Boringas. Os banheiros, né? Os chuveiros. Sshh. Ele empurrou muita coisa, hein, mano? Ali, ó. O que é isso aqui tá borrando? O que é isso aqui? Tipo, certo? Tipo, ok, vamos, certo. Onde o comando foi feito. Onde o comando foi feito. Ali tem tudo, né? Sala de comando, sala de comunicação, chuveiro, banheiro, nossa! Sim, mano. Eu acho que isso é o management e os planos de construção desse bunker. Eu vou estudar esses, quando eu escuro a foto, mas se eles revelarem a localidade... eu vou ter que esconder. Mas esse... Ele falou assim, esse? Esse que eu acho. Atenção a todos. E eu acho que esse é o que eles têm que fazer quando eu escuro. As coisas que ele falou que eles têm que fazer. Tipo, ali era... o quadro de alerta, sabe? Tipo, ó, coisas que você tem que fazer se casa consegue alguma coisa. Alô? Alô? Isso aí, galera, deve ser da época da Guerra Fria, tá ligado? É muito antigo. É mais antigo que eu. Você que seu pai, que seu avô. Guerra Fria, que foi um... Né? Pra quem estudou a história, foi um bagulho entre os Estados Unidos e a Russa. Conflito. Um conflito entre eles ali. Só que não houve batalhas, tá ligado? Tipo assim, teve algumas coisinhas ali, mas eles não se confrontaram diretamente. Só que um ia se armando mais que o outro, tá ligado? E eles estavam com medo pelo jeito de alguma coisa nuclear, né? Porque tinha máscara... E era. Era a época das... Tipo assim, é que nem eles falam, mano. Que se houver uma outra... Infelizmente, um outro conflito deste país, vai acabar o mundo, mano. Porque a gente tem que orar pra nunca... Nunca acontecer isso e ter paz. Pior que isso é verdade, tá? Porque, mano, se acontecer, velho... Isso aí a gente fama de mais de 100 anos atrás. E olha a estrutura que os caras têm, mano. Tá ligado? Naquela época já. Porque caso explodir tudo ali, só esse lugar vai sobreviver, mano. E ele falou assim que eles aprenderam muito com o Chernobyl. Então foi depois disso ainda, né? Mano... Que ano que era isso aí? Será exatamente isso aí? Sim, eu entendo. Ok, essa é a sala de comandos. Logs, claro. Quem foi? Tá fechado, claro. É, tá fechado, claro. É, tá fechado, claro. Aquela sala do comandos, né? Mano, imagina tudo o documento da TI. Como é que funciona? Foi isso? Pô, merda. Mano, parece ser um filme. Parece, aí dá pra gravar um filme aí. E não tem poeira, né mano? Porque tá subsolo, né? Obrigado! Nossa, mano! Eu acho que esse foi o outro falante. Parece que é o outro falante. Meu Deus. Eu não sei como muitas nukes eu estou lançando agora. Para Alice, tira. Que diabos, é isso? Meu Deus do céu! Foi um engraçado. É um engraçado. Você é mágico? Esperando. Você é mágico? Imagina. Sentado aqui. Esperando para o final. Sim. Meu Deus, ele fala. Olha, mano. Legal. Ele já veio lá embaixo. Ele já veio lá embaixo. Cátia, como é que eles sabiam? Olha o nome que tinha aí. Fala. Eu acho que essa é a entrada hoje. Comandante. Mas aí, vai ser a entrada para a sala de comando. Tudo bem. Vai pular lá. Rapaz, ele está cagando de medo. Você é louco com isso aí? Não aceito nada. Fica pescando as luzes. Olha o barulho. Vamos pegar fogo. Olha o telefone ali. Olha o barulho. Olha o comandante. Você estava ali. Eu tenho a certeza. Olha lá. Nossa, tem uma... Vai vir o palco de cubar. Ah, mas esse cara é louco, mano. Olha o barulho. Olha o barulho. Só quem olha na janela, é ele? Olha ele, mano. Ele está... Isso não parece verdade? Ele falou assim, que esse lugar faz ele sentir alguma coisa. Ele está sentindo alguma coisa. Mano, a energia desse lugar deve ser surreal, gente. Mano, eu teria medo. Ele falou assim, isso é como uma viagem de volta ao tempo. É louco que está funcionando depois de... Como? É depois de... É porque não sabe quantos anos. Que a gente também está funcionando. Olha lá. 1990. Isso é nos anos 90. Caramba, né? É, não é tão antigo então, não. Eu sou de 90? Você também? Sou de 91. Achei que era um barulho de 100 anos atrás. Então, né? Até recente. A truque matou. A signal. Mano, é tudo novo, mano. É tudo novo, mano. A gente tem os sinais, eu acho. Não é que é isso, mano? Ah, é muito capaz de trocar, não sei lá. Isso eu vou ter que blar as linhas, também. Porque eu vi a visualização de localização. Ah, mas é realmente burro tudo por causa da lutação mesmo. Eu não quero mostrar a lutação do banco. Uau. O que é isso? Isso é um plano de segurança. Mas não funciona. Porque eles estão no lado. Isso é... Plan de segurança. Plan de segurança. Vamos lá? 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 É as caixas d'água. Depois tem mais umas duas ou três salas dessas. Ele leva em todas, né? É assim, deve ter muita coisa que ele não quer mostrar pra nós também, mano. Se ele ver um baú de arma, ele não vai mostrar. Não seria doido. Pode ter a minha nave ainda, mano. Caramba! Começou a usar uma boca. Com uns tênis estranhos. O negócio é pegar as chaves e abrir todas as portas. Esse é o bunker mais impressionante que ele visitou até agora. E Sofar? Longe? É tipo... Tipo, até agora. Ué, Sofar, até agora? É que ele tenha visitado até agora, tipo isso. Sofar, ele ia falar visitado de longe. É tipo, toda a carreira dele de visitar o bunker, essa... Ah, tá, entendi. Ele falou assim, é a tradução real aqui, né? Você quer, né? Esse aqui é o bunker mais impressionante que eu vi, de longe. Tipo que a gente fala, sabe? Ah, tá. É longe. Isso. De longe é o... Ah, ele tá contando que o maior que ele foi era com um que ele tinha que... Acho que ia agachado em algum... Vai... Através... De um cano de ventilação... Pra... Pra chegar lá. Por que ele tava errado? Que tinha? Dois... Ah, tinha dois bunkers conectados, um ao outro. E dois... Dois andares abaixo da terra. E ridículos, ok? Sim, ridículos. Ah, tinha um monte de morcego voando... Doando... Doando pra ele. Certo. Ah, é mesmo. A dar de ligar as luzes. Mano, ele tá em choque. Olha a cara dele, velho. Bora embora. É. Good! Deu certo. Você tá louco. Pode ter vontade lá, hein, mano. Nossa, velho. Queria muito visitar, mano. Não ia dar nada pra nós, né, mano? Mas é estrangeiro ou ia? Alguém ia buscar a luz em casa aqui? Será? Buscando a luz em calça. É isso. Com massa jogada na massa. Olha a cara das portas, velho. Ó. Batei palmas pra ele. Não mexeu em nada. Tá saindo, não levou nada. Isso é... Levou as luzes dentro pra não gastar energia. Exatamente. Só que assim, você pode ver que o lugar já foi invadido, tá, gente? Não foi ele que quebrou, certamente. E agora a saída. O que que é isso? Acabou? Tá louco, mano. Barulho de jato, mano. Galera, esse canal, pelo que eu tô vendo, vai ter muito conteúdo pra gente, mano. Tá hora, né? Então eu vou até inscrever no canal dele, tá ligado? E, mano, com certeza a gente vai tentar reagir aos negócios que ele foi em Chernobyl. Só os lugares que nós queríamos ir. Só que, mano, que nem eu falei, não dá pra viajar agora porque tá tendo um conflito, né, mano? Que vocês sabem, entre a Rússia e a... Ucrânia, né? É, Ucrânia. Então não dá pra gente ir. Agora tá fechadas as fronteiras. E é perigosíssimo também, né, mano? Então tem que aguardar tudo ficar bem. Mano, o que que você achou desse vídeo? Nossa! Ô, eu nunca assisti. Pela reação minha e dele, eu nunca assisti. Nossa, eu nunca tinha visto, mano. Nunca vi um vídeo assim, sabe, de alguém invadindo um bunker. E é muito massa, tinha tudo lá novinho aí. Como é que pode? Mas agora ele falou, não é todo bunker que é assim, não. Ele falou que é o único que ele foi que é assim. Que tinha as coisas novas. Não, era demais. Não, era demais. Não, era demais. Pode ter certeza que a gente vai ainda encontrar uns lugares desses, mano. Manda mensagem pra ele. Lembra uma vez que tinha um bunker nos Estados Unidos, mas... Mano, tinha uma placa assim. Ah, tá, tá. Tinha uma placa, galera, assim. Área do xerife. Você entrar e está preso. É. Tipo assim, não tinha... Não tinha polícia. E eram vários bunkers lá. Mas, mano, o Noy ficou com muito medo de entrar, mano. Não tinha botão, viado. Porque se você entra numa área dessa, galera, você é preso militarmente, mano. Não é pela polícia não, irmão. É pelo exército. E você está vendo uma coisa ali que você não pode estar vendo, tá ligado? Então, assim, você está mexendo, mano, um a mais... É, esse cara não sabe o que ele tem respondido, né? Não, ele não sabe se ele... Algum processo... Deixa eu ver se ele está ainda... Postando coisa, né? Postando vídeo ainda. Último vídeo dele. Um ano atrás. Não, está três meses atrás. Tá legal. Não, clica lá no vídeo pra ver. Três meses atrás. 11 dias. Bom vídeo dele aqui. É, ele é louco. É, na rabeira do trem. Oi, outro bunker aqui, ó. Agora ele está com o amigo, ó. Ui, que fascista. Mano. Elevador, velho. Nossa, tem cara, mano. Vai reagir a cada vídeo dele que vocês vão adorar, mano. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Semana que vem os caçadores de renda, a volta normal. Quem sabe? Tem dois caçadores de renda por dia e um react, certo? Um caçador de renda e um react. Top, pode ser. É, ó. Então, é isso. Eu vou catar um broche pra você do inglês, viu? Eu tenho que aperfeiçoar o inglês também, né? Ah, bem. Que bom. Que bom demais, né? Vocês viram que teve bastante coisas lá dentro. É, tinha inclusive luz, né? Tipo, tinha luz. Algo raro que eu nunca nem vi em algum lugar abandonado ter luz hoje em dia. E nesse lugar, nesse bunker que eles reagiram de lá, tinha luz, tinha tudo. Tinha várias coisas. Tinha vários documentos importantes que foram borrados também durante o vídeo pela outra pessoa, né? Pelo outro canal que o Renato Garcia e o Renan Fiorini também reagiu. E eu espero que vocês tenham gostado desse react, né? É, muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima e tchau!